Desculpa, é lá, tá bem? É bonito ver no prato É churrento, bojo abrando Atrás, um bom abrador No nosso boxe, um beijo Alegremente cantando Morem, é lá, beijo, ando Má frente do caçador Com a espingarda na mão No nosso baixo, em beijo Má com sem pena Nem dor Má com sem pena Nem dor Trazem lindo Que és caçando E a frente do caçador No nosso baixo, em beijo Morrem as aves voando Trabalhei quanto pude Levantei a minha chave Perdi no campo, em saúde No nosso baixo, em beijo Não posso perder Não posso perder Com a espingarda na mão No nosso baixo, em beijo Matam sem pena Nem dor Matam sem pena Nem dor E a frente do caçador E a frente do caçador Voando Voando Aplausos 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 Aplausos